Derrotamos o Norma, aquele dinheiro forte, Norma, sem quantos? A tua categoria de treinador já teve em melhor situação financeira, hein? Tá fácil pra ninguém, nem pro Gentleman's. Até o Gentleman's tão ficando numa situação financeira desagradável. É, rapaz, tá difícil, tá difícil mesmo. Vamos lá, então, bater aqui de Ender. Enderzinho na cara de Eipon. Então, quando um Gentleman não tem dinheiro, é a melhor definição de não tá fácil pra ninguém em Pokémon, né? Podemos dizer isso. Vamos lá, de Ender. Porque se nem um Gentleman tem, é porque tá complicado.